Olá, eu sou o maestro João Carlos Cunico e convido a todos para o show em comemoração ao aniversário de 54 anos da nossa Banda Municipal de Brunenal, que acontecerá no dia 21 de julho, às 20 horas, no Teatro Carlos Gomes. A entrada é um quilo de alimento não perecível ou um livro de literatura, que deverá ser entregue no dia do evento. Vinha no espetidial, será uma noite muito agradável e divertida. Conto com a presença de todos.